São Baltasar São Baltasar São Baltasar São Baltasar Oh Santa Rita com moça bonita, São Rafael que seja fiel, oh São Luís e me faça feliz. Oh Santo António no meu matrimónio, Santa Maria quero alegria, São Salvador faz amor, Santa Margarida para toda a vida. São Baltazar quero casar, oh São Mateus com a graça de Deus. São Baltazar quero casar, oh São Mateus com a graça de Deus.